Olá! Sejam bem-vindos a um novo programa da TV Chef France, no canal do vinho francês. Para esse mês de abril, com a Páscoa chegando, fizemos uma seleção especial para essa janta depois da procura do ovo e do chocolate. Porque depois disso, a gente se cansa muito e temos que fazer uma boa janta com bons vinhos franceses. Então aproveitem e descobrem várias novidades da França. O primeiro vinho dessa seleção vai ser, é claro, com aperitivo. E o que é melhor do que com aperitivo de Páscoa é do que um champanhe. Um verdadeiro champanhe da região mesmo, do champanhe da França. E o champanhe Roche de Monceau Extra Quality Brut. É uma vinícola pequena, que tem uns 20 hectares, que produz 100 mil garavas por ano. O que é muito pouco na região. E um champanhe feito de maioria de Pinot Noir, 90% e 10% de Chardonnay. Um champanhe muito frutado, muito elegante e que vai ser perfeito com a entrada. Uma coisa que vai agradar mesmo todo mundo. Então é bom começar com isso. Depois disso, o segundo vinho com bacalhau, que é o prato típico da Páscoa, claro. Eu acho que tem duas opções. Ou a gente pega um branco ou a gente pega um tinto, para aquelas pessoas que gostam mesmo. O branco vai ser um vinho de Bordeaux. Um La Grailleur Belfont se chama de Graves. Do sul de Bordeaux, margem esquerda. Um vinho que é feito uma assemblagem de Sémillon e Sauvignon Blanc. Vai ser um vinho perfeito, porque ele combina um pouco da dançura do Sémillon com aquela acidez, a estrutura do Sauvignon Blanc. Um vinho bem equilibrado, olha até pela cor. E que vai ser perfeito com um pouco a gordura, com o prato mesmo do bacalhau que temos aqui. Do outro lado, temos o vinho tinto. Se a gente for pegar um vinho tinto com o bacalhau, é melhor pegar um vinho mais frutado, mais leve, que a gente pode servir um pouco mais fresco. E essa é a ideia desse Chateauville-Rombert-Julien, ou Operadelli, que é o segundo autor dele. É um vinho do Minervois. Minervois fica no sul do oeste da França, bem perto dos Pireneus. É uma grande vinícola do sul da França. E o Minervois é um vinho feito de maillot de siram e um pouco de grenache. Sem barriga, sem nada, é um vinho mesmo que a gente vai estar na fruta. E que vai combinar perfeitamente com esse prato também. Inclusive com essas azeitonas. Então isso vai ser para o prato principal. Sobremesa, aí que vem uma coisa que o brasileiro gosta ainda mais do que tudo. E mousse de chocolate, ou tudo que vem com chocolate. E com esse tipo de prato, que só deve dar vontade de comer já. E eu tenho um vinho especial da França, também do Languedoc, do sudoeste da França, que é um Bagnoules. Um Bagnoules é um dos raros vinhos tintos doce. E ele é feito um pouco, o aumento do porto, do vinho do porto. E é um vinho feito de 100% da uva grenache. Que na verdade, eles vão adicionar um arcão. E que é um vinho muito interessante, muito frutado e com uma doçura. Então, mesmo no vinho, a gente tem notas de toque de chocolate. Vai ser perfeito com isso. Então, resumindo. Temos aqui tudo com a França para harmonizar com essa Páscoa. Saúde, aproveita com a família. Então, para essa seleção da Páscoa, temos três seleções. A primeira vai com uma garrafa de champanhe para o aperitivo, é claro. Com, para as pessoas que gostam de um branco com bacalhau, esse é o La Grava Belle Fonte de Bordeaux. Vocês podem acessar essa seleção aqui. A segunda seleção é o champanhe, é claro, porque não podemos fugir disso com o aperitivo. Com um vinho tinto, que vai combinar com o bacalhau. Essa segunda seleção, pode acessar aqui. E a terceira seleção, para uma janta mais farta, com todos os pratos, com mais família, com todo mundo mesmo. E uma seleção com os quatro vinhos. Uma garrafa de cada. Um champanhe com aperitivo. Um branco tinto com bacalhau. E, para acabar, um banho urso com os chocolates. Pode acessar essa seleção aqui. Aproveite mesmo, essas seleções exclusivas da Chef France, só com frete grátis e com desconto exclusivo. Por fim, vou deixar vocês e vou começar a comer um pouco meus pratos. Saúde e boa Páscoa para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.